E hoje eu vou mostrar pra vocês a nova coleção Pé na Areia dos esmaltes Cora São 12 cores e o primeiro é o Olha Onda, olha que azul mais lindo A segunda cor é o Biquíni, esse rosa mais puxado pro roxo A terceira cor é o Aloha, esse tom mais de salmão Estrela do Mar é a quarta cor e é esse pink pra ninguém botar defeito A quinta cor se chama Caipirinha e eu achei esse verde super diferente A sexta cor se chama Água de Coke e a gente acabou de chegar na metade das cores, ainda tem muito O Cor do Sol é a sétima cor com um alaranjado bem mais vibrante Surf, esse azul cintilante que ganhou meu coração, achei ele muito maravilhoso A nona cor se chama Ostra e esse tom de marrom bem chique O Guarda Sol é a décima cor e já é um azul mais vibrante A décima primeira cor se chama Crustáceo e é um marrom bem escuro E a décima segunda cor se chama Luau e é esse glitter azul Tô mostrando pra vocês tanto na luz natural quanto no flash, olha que lindo Esses esmaltes Cora estão com um novo padrão de vidrinho e não mudaram só a embalagem não Tem mais cobertura, mais brilho e ainda mais durabilidade Agora me fala qual você gostou mais dessa coleção Tchau 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 Tchau